Fala rapaziada, mais um vídeozão começando Juraflix 49 hoje Que cor é essa, Jurandir? É rapaziada, é que eu tô no meu coxinha Olha aí rapaziada, bora ver quem vai ser o primeiro cliente do dia, certo? Eu vou esperar até 8 horas, são 7 e meia agora, 7 e meia, beleza? Bora lá Aqui é a chave da felicidade, aqui ó, bora lá Rapaziada, pra quem chegou agora, Juraflix é o conteúdo todos os dias A gente apresentando o que que tem pra fazer E hoje pessoal, hoje é domingão, quem vai ser o primeiro cliente do dia hoje rapaziada? Tem umas coisas marcadas pra hoje, mas eu não sei se vai vir, né? Vamos aguardar aqui um pouco, se caso eu perceber que não vai dar Hoje nem o Batista veio, né? Nem o Batista hoje veio, bora lá Hoje aqui rapaziada, olha aqui ó Hoje tá limpo, limpo, limpo Aí ó Certo? Bora ver se é esse cabo que vai chegando agora, que é o primeiro cliente do dia Tcharam! E aí meu jovem, olha que é ele mesmo Rapaziada Aqui nessa daqui nós vamos colocar uns raios Né? Que tá quebrado Pode ligar meu jovem, pode ligar aí Pode deixar aí que eu vou organizar aqui E aí é que eu boto ela pra dentro, viu? Só aqui ó É... ele... ele quer somente que reponha alguns raios, pessoal Mas aqui não presta mais... nada Mas ele quer colocar só os raios, pessoal Olha aqui ó Olha aí pessoal Certo? Mas ele sabe, ele tá ciente disso, né? A gente vai colocar, tentar, né? Tentar colocar e dar uma pestinha nos outros Mas os outros, aonde começa a apertar e vão quebrar Certo? Ó aqui pessoal Isso aqui ele não presta mais esse cubo, pessoal Olha aqui ó O buraco tá tão grande Ó Que os raios tão passando por dentro, ó Meu amigo, isso aqui não vai prestar não, meu amigo? Isso aqui não presta não Não presta não De jeito nenhum, viu? Não, aqui não presta não Olha aí pessoal Ó Olha o tamanho do rombo aqui Olha aí rapaziada, ó O raio já passou por dentro, ó Presta não Vai amanhã eu trazer pra tu botar o cubo Pronto Pode trazer, meu jovem, viu? Pessoal, não adianta eu fazer aqui um serviço desse daqui Que não vai prestar, né? A gente já tô dizendo logo pro cliente Não vai prestar Certo? Ele já tá assim Ó, eu ainda não tinha visto isso aqui, ó Ele tinha combinado ontem Ó Tá passando os raios por dentro, pessoal Olha aí, ó Olha Isso aqui não vai prestar não Pois pronto, meu jovem Pois amanhã pode trazer Que nós montamos na hora Viu? É, convenci o cliente a não fazer uma besteira Ô Oi, valeu, meu querido Tudo de bom E lá se vê o segundo serviço já, pessoal Viu? Esse daqui tava combinado pra hoje Só que aí no caso Eu já tinha falado pra ele Que não ia ficar legal o jeito não Mas agora eu não tinha percebido Tá rasgado mesmo E o segundo também É Aro também, pessoal Se quiser Tava aqui já só esperando por esse serviço Eu tava só esperando mais 20 minutos Se não viesse, não ia ir embora Aqui, pessoal Esse daqui Mais um aro, ó Tá quebrado alguns raios Trocar aro com enraiamento Certo? Outro detalhe também É um barulhozinho Vocês trocaram o óleo dessa moto? Depois que pegaram? Não Carra bom? Bom Pois pronto A gente vai ver aqui, viu? Eu confiro aqui Mas o barulho aqui tá meio estranho, viu? E aí, galera? Tudo bom? Pode ser corrente, comando, viu? Pode ser Não vou te garantir que seja, né? Porque a gente tem que olhar Mas tem tudo pra ser, viu? Mas tem um barulho mais estranho ainda Parecido com comando, mas É uma coisa que a gente pode ter que ver direitinho, viu? Mas é uma aparência, né? De ser E tem que olhar a questão do óleo, né? Ah, pessoal Aqui, ó A gente não dá pra dar um diagnóstico logo preciso Né? Assim, o cliente já chegou dizendo que pode ser corrente, comando A gente tem que analisar direitinho Tirou aqui o tensionador Né? A gente consegue analisar Se ela tá ruim, viu? Então pronto, rapaziada Aqui é O dono queria que eu Que eu mexesse no motor Da motinha dele hoje Mas não vai dar Como hoje é domingo, rapaziada Eu não mexo em parte de motor Porque é só até meio dia Aí não vai dar pra eu fazer nada E hoje eu venho mais só pra tirar a galera do prego Esse daqui eu vou fazer só enraiamento E essa daí, Dedé? Tá boa mesmo ou não tá? Tá boa Ó, ó De recebendo aqui já Aí sim, viu? Aí, ó Tá bom demais Aí, rapaziada Essa daqui tá com problema A gente pegar A gente trocou o refil de combustível E aí, depois a bomba Ó, já achou A bateria Aí, é só Aí, viu? Ah, meu filho Aí sim, viu? Pois é, rapaziada Já comecei já o dia no domingo Já recebendo a graninha, né? Olha, isso é muito bom Rapaziada Era dar uma bateria pra você Que eu coloquei Não Aqui é assim A gente Com o cliente já é da casa há muito tempo, né? Aí a gente Faz Depois ele vem deixando aos poucos Tal Do jeito que ele vai podendo se organizar, né? Que a galera ganha um pouco Então vai se organizando do jeito que mandar Beleza? Mas dá tudo certo Ah, a caverna rosa ainda tá aqui no chão ainda Mas dá certo O dono Ele não Nem Nem deu um ok Pra eu não poder fazer Mas eu mesmo já fui adiantando E a gente vai começar a fazer logo Essa bizoca Essa bizoca aqui E ontem, rapaziada Eu fiz a revisão de uma biz 2021 E... Rapaziada Benço numa biz Que tem carenagem, meu amigo E aí, gordo Eu chamo ele de gordo Porque é gordo Então, rapaziada Então, esse é o Juraflix 48 Pra vocês verem Tem coisa que você tem que dizer Que não dá, pessoal Porque realmente E olha lá que eu faço tudo De tudo Pra que o cliente não gaste Né? Assim Fora das condições que ele tá no momento Né? Mas uma roda daquela Com o cubo daquele Não tinha como, pessoal Eu tive que despachar o cliente na hora Viu? Porque não tem como Aí ele Ele já tava ciente, pessoal Mas ele veio pra ele Tentando achar que dava pra dar um jeito Né? Mas isso aqui eu ainda não tinha visto Que o raio tava Soltando pelo buraco do cubo Então, pessoal Tem coisa que não dá pra reparar Tem coisa que não dá pra aceitar, pessoal O negócio daquele ali Você tem que trocar, pessoal Não adianta Viu? Às vezes você quer tampar o sol com a peneira Às vezes toma um prejuízo muito maior E ali, pessoal Quando tá pouquinho Tudo bem Né? Deixa o pessoal Deixa eu ver Só pegar aqui a chave do meu poçante Né? A chave do Mustang Verde É o meu carrinho, pessoal Pensa num carrinho que eu acho legal Top demais, viu? Acho muito bom Um carrinho que a gente consegue manter Com mais folga, né? Vamos dizer assim É igual você possui uma Uma 300 Acredito que ainda sai mais barato Que possui uma 300 Te garanto, rapaziada Valeu Hoje é o domingão, rapaziada Bom dia pra quem tá começando serviço agora Trabalha agora Topzera E até o próximo vídeo, rapaziada Acompanha aí que meio-dia tem topzera Zão de vídeo aí saindo, rapaziada Valeu